E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E vamo que vamo aqui galera, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez, Fortnite E vamo ver como é que a gente vai sair nessa partida Tô jogando o modo Avengers e vamo que vamo Espero que eu me torne Um gay re-top, tá ligado? Quero, 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 quero virar um Forte, um bom Não quero virar um cocôzinho não, quero virar um bom Vamo que vamo É aqui mesmo, aqui é o nosso ponto Pode cair, cai à vontade Vamo pegar esse Thanos maluco aí Cara, o filme é muito da hora, quem já viu o filme aí Uh, Capitão América American Capitão A gente pula mais alto É bloquear com o escudo Aqui a gente bloqueia e aqui a gente lança o escudo E a gente pula igual um louco aqui agora Então é isso, né Tá, beleza então Cara, eu queria saber Se a gente andava pulando igual um canguru A gente vai longe, vai Ô, eu queria saber onde é que tem os Onde é que tem mais coisa, cara Ah, aqui tem um, ó Boa impressão minha Escudo do Capitão América Já tem, velho Puta merda Aqui tem outro Ô louco, tá me tirando, né, jogo Tá me trollando, jogo Por favor Nossa, a joia caiu longe pra caceta, velho Mano do céu, eu caiu muito longe a joia É, porque agora eu não subo aqui de jeito nenhum, velho Esse, esse, esse é o pior de tudo Pô, aqui eu já, aqui eu já consigo subir, né Pô, mas é um arrombado mesmo, né Morra aí, seu otário Pra aprender a ser vagabundo Beleza Então, eu estou do outro lado do planeta Terra Aqui tem outro Opa, agora sim, velho Agora sim, galera Agora o bagulho vai ficar de outro nível aqui Aqui a gente corre bem mais rápido Tá aqui, meu amigo Tá aqui, o bagulho é bruto Ô, o Thanos, vocês estão deixando o Thanos pegar todas as joias, velho Pelo amor de Deus, galera Você acorda aí, tio Morre aí, seu otário de bosta Bora, 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 bora Bora aqui, daqui a pouco está vindo outra joia O Thanos está vindo na nossa direção Ô, louco Mas eu tinha que morrer mesmo, velho Beleza, galera Agora a gente está aqui com Ah, vamos botar aqui Beleza Tony Stark, Tony Stark, velho Homem de ferro, maluco Agora o Thanos não vai pegar mais joia nenhuma, velho Beleza Beleza, vamos chegar lá e vamos quebrar tudo Tchau 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 Nossa, o dano de escudo é forte, velho. Nossa, velho, que delícia. É, eu vou matar todo mundo aqui agora. Nossa, velho, que delícia. Nossa, o que é isso aqui, cara? Mano do céu, que absurdo. Quase pegou. Vamos aqui, então. Morre aí com o Thor. Morre com o Thor, com o fome de ferro. Nossa, absurdo. Nossa, o tano está vindo na minha direção, velho. Nossa, velho, que sorte a minha. Vamos pegar o tanos, vamos pegar o tanos. Vamos pegar o tanos, vamos pegar o tanos. Não dá dano nesse arrombado. Nossa, estão dando dano em mim, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá pro bagulho que a gente ganha. Nossa, não acredito que ele me vai... Não acredito. Acho que se a gente ficar perto da joia, a gente ganha vida, velho. Tem azul, tem a laranja e tem a amarela que ele não pegou ainda. Então bora, bora, bora. Nossa, o bagulho tá louco lá, mano. Vamos cair aqui por cima já, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Morreu um. Cadê o outro que vai morrer? Morre aí. Ui, não morreu ainda. Volta o escudinho. Nossa, que da hora, mano. É muito da hora isso aqui, velho. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Tem um vagabundo ali, ó. Vai levar. Hum, muito longe, muito longe. Vamos chegar mais perto. Nossa, morreu com tudo, velho. Nossa, é muito forte, cara. O Thor é forte demais também aqui, velho. Vamos chegar lá perto. Agora, já não faz mais sentido. Agora tem que vir pra cá. Beleza Bicho, nada louco aqui Vou pegar o escudo, deixa eu pegar o escudo aqui, cara Muito louco Uh, já foi Beleza, aqui a gente consegue vim Beleza Esse aqui morreu, morreu gostoso Morreu bem morridinho Puxa o escudo Dá-lhe, dá-lhe o escudo Nossa, o escudo é forte demais Mistura esse bagulho deles aqui, quero ver Quem ousa, quem ousa, quem ousa Vamos chegar perto desse aqui Morreu Nossa, eu morri por causa da Eu entrei na temperatura sem querer, velho, eu esqueci Tá, o Thanos, falta pegar três ainda, cara Vai pegar nenhum Morre aí, seu trouxa Morre aí, seu trouxa Morre aí, seu trouxa Nossa, velho Que OP Nossa, boa Batei esse vagabundo aqui Morre aí também Boa, matei Boa, matei Mais um Mais um pra cova Ah, esse aqui é vingador Esse aqui é parceiro Esse aqui não Esse aqui vai morrer Nossa, mas eu fiquei na frente Nem rir, quero o Thanos Aqui mesmo, aqui mesmo Aqui mesmo Cai Cachoro, tu não caiu Morre aí Morre aí, otário Nossa Nossa, morre como Tem que proteger, velho Tem que proteger a última Nossa, esse modo é muito bom, velho Que isso, velho Esse modo é muito bom, mano Cai, cai de uma vez Matamos o Thanos Vai, 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 vai O ressurgimento foi desativado Como ele pegou todas as peças, velho Como que ele pegou todas as peças Como que nós estávamos protegendo E ele conseguiu pegar todas as peças Pelo amor de Deus, velho Aí é mentira Nossa, já era, velho Esquece Puta merda, cara A gente perdeu essa, velho Caraca, eu não acredito, velho Aí foi trollar, gente Aí foi trollar Mas enfim, galera Espero que tenham curtido Se gostaram, se inscreveu Que ajuda muito Cara, esse modo é muito bom, galera Deixem nos comentários Que eu vou trazer mais esse modo Aqui pra vocês, galera Até o próximo É nóis e falou the next time Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau